E lá Fala galera ligado no canal Nesse vídeo aqui eu vou ensinar hoje a vocês a como baixar minecraft a última atualização 0.13 no seu android de graça vocês vão entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês fazer o download, vocês cliquem em download o download aqui vai começar, vocês dão ok, eu vou dar ok porque eu já tenho ele baixado depois de ter baixado ele vocês vão abrir seu gerenciador de arquivos, o meu é esse aqui, vamos abrir ele vai estar na pasta download, ele vai estar aqui ó minecraft boxed edition, vocês cliquem em instalar se aparecer instalação bloqueada vocês vêm em configurações agora você vai em fontes conhecidas, você marca essa caixinha, dão ok e voltem, agora vocês vão novamente na pasta download clicam em minecraft instalar, agora você já pode instalar, cliquem em instalar, aqui se aparecer essa mensagem vocês vão colocar em recusar aqui já está instalado, agora vocês colocam em abrir, vou mostrar que é a ultima versão aqui ó, 0.13.0, então galera, esse aqui foi o tutorial de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal e vá bom e aí